Da Record lá em Minas Gerais tem imagens tristes de uma tragédia, uma imagem triste de uma tragédia agora há pouco em Minas Gerais. Veja só, me dá as imagens do helicóptero, por favor, imagens exclusivas do helicóptero da Record que sobrevoa, são imagens exclusivas que nos chegam agora da tragédia que terminou por enquanto, segundo levantamento do corpo de bombeiros do estado de Minas Gerais, 14 mortos, pelo menos 14 mortos e 26 pessoas feridas com gravidade. O que você está vendo é a imagem desse ônibus que despencou de um viaduto, segundo as informações preliminares, ele teria despencado de uma altura de 15 metros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há uma informação de que o motorista teria conseguido pular do ônibus e fugiu. O motorista teria fugido do local do acidente e vamos direto a Minas Gerais, saber como está o socorro aos feridos. E todas as informações de momento ao vivo com nossa Shirley Barroso. Boa tarde, Shirley. Oi, Bate. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Bate, eu estou aqui no Hospital João XXIII, aqui em Belo Horizonte, para onde estão sendo trazidos a maioria dos feridos, os mais graves, pelo menos. Alguns já chegaram na aeronave do corpo de bombeiros, outros estão sendo trazidos por unidades de resgate. Neste momento, a equipe médica está aguardando a chegada de um homem e duas crianças graves, Bate. Alguns feridos foram levados também para o Hospital Margarida, que fica em João Molevade. Esse acidente aconteceu por volta de duas horas da tarde. O ônibus despencou dessa ponte, que fica no quilômetro 350 da BR-381, próximo a João Molevade, a aproximadamente uns 120 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo informações de testemunhas, esse ônibus bateu em um caminhão e acabou despencando dessa ponte, caindo em uma linha férrea, Bate. 11 pessoas morreram no local. Algumas estavam sendo levadas para o hospital e acabaram morrendo nesse transporte, ou até mesmo no primeiro atendimento lá no Hospital Margarida. Foram três pessoas. Como eu já disse, as mais graves estão sendo trazidas aqui para o Hospital João XXIII, e os que têm ferimentos mais leves estão sendo levados para o Hospital Margarida, lá em João Molevade. Os corpos, Bate, a perícia da Polícia Civil esteve no local, já fez todo o levantamento, todo o trabalho de perícia técnica, e os corpos serão trazidos aqui para o IML de Belo Horizonte, e alguns vão para o necrotério do Hospital Margarida, em João Molevade, Bate. Shirley, essas são imagens do lado direito do helicóptero. Veja só a quantidade de socorristas. Os hospitais de toda a região onde ocorreu esse acidente já estão de prontidão para atender essas pessoas que foram levadas ainda com vida, como a nossa Shirley Barroso colocou. Infelizmente, durante o trajeto desses sobreviventes até o hospital, como o estado era muito grave, essas pessoas acabaram não resistindo. O transporte, além do acidente ser muito grave, o transporte de pessoas em estado grave também é muito delicado, porque você tem uma série de complicações depois dessa batida de traumatismo crâniano, na maioria dessas vítimas, o que acaba provocando muita dificuldade para que essas pessoas cheguem com vida até o hospital. Essa informação que nós temos, que teria sido passada pela Polícia Rodoviária Federal, a que atua aí em Minas Gerais, o Shirley, é uma informação que nos choca, né? O motorista, esse ônibus tem placa de Alagoas, o motorista, assim que percebe a tragédia, ele consegue escapar, teria pulado pela janela, teria conseguido sobreviver e fugiu do local. Ou seja, a partir do momento que ele foge do local, ele já está assumindo a culpa. O que realmente teria acontecido? Há testemunhas no local, o Shirley, que dizem que viram o ônibus dando marcha a ré. São várias as informações desencontradas aí no hospital. Mostra, Shirley, por favor, onde você está agora, onde os feridos vão ser atendidos aí no estado de Minas Gerais. O que é que se fala? Qual que é a maior probabilidade de ter ocorrido nesse acidente agora há pouco? Então, Bate, as circunstâncias desse acidente ainda estão sendo apuradas. A polícia conseguiu conversar com alguns passageiros e eles disseram isso, que o motorista conseguiu pular e desapareceu. A polícia não achou esse motorista ainda. Mas a gente já tem duas informações. Uma, esse ônibus saiu de Alagoas, estava indo para São Paulo, e esta empresa não tem autorização para o transporte de passageiros, para fazer o transporte de turismo de passageiros. Essa é a informação que a gente já conseguiu levantar e a polícia está aí em busca desse motorista para ele explicar o que aconteceu, porque os feridos só conseguem lembrar disso. Uma batida muito forte, a caída, enfim. Os que conseguiram contar para os socorristas é que a polícia está fazendo esse levantamento, Bate. Vamos a novas informações sobre a tragédia em Minas Gerais. Me dá as imagens, por favor, do helicóptero que sobrevoa a região onde aconteceu a tragédia, que deixou 14 mortos e vários feridos graves. Nesse momento, a Shirley Barroso, que acabou de levar as informações para a Record News, agora sim eu já tenho a Shirley que nos traz detalhes para o nosso Cidade Alerta. Fala, Shirley. Então, Bate, o que eu fiquei sabendo agora foi o seguinte, tá? Quando o ônibus começou a perder o controle ali em cima da ponte, o motorista gritou para os passageiros, falou, pode pular porque o ônibus vai virar, vai cair na ribanceira. O motorista pulou, alguns passageiros também conseguiram pular antes do ônibus cair da ponte de 15 metros, Bate. Nesse momento, um helicóptero do Corpo de Bombeiros está sobrevoando toda a região para saber se tem pessoas ao redor, se algumas pessoas caíram dessa altura depois de pular do ônibus, e o motorista ainda não foi encontrado, Bate. Então, relembrando que são 14 mortos, 11 morreram no local, 3 a caminho do Hospital Margarida, em João Molevade. Alguns feridos estão sendo trazidos aqui para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. É um transporte complicado, Bate. Eu vou explicar. Daqui de Belo Horizonte até João Molevade, são 100 quilômetros com 200 curvas. Então, você imagina uma unidade de resgate trazendo pessoas feridas. Esse transporte tem que ser com muito cuidado, está chovendo na região. Então, por isso, a demora da chegada dessas pessoas aqui no Hospital João 23. A gente já conversou ali com uma equipe médica que já está posicionada, aguardando esses feridos chegarem. São um homem e duas crianças. Alguns foram levados para o Hospital Margarida, em João Molevade. Outros já chegaram aqui no Hospital João 23, trazidos um helicóptero do Corpo de Bombeiros. A gente só não tem notícia, informação sobre o estado de saúde dessas pessoas, porque o hospital não autoriza, Bate. E a informação também que a gente tem, que eu já passei aí para vocês, é que o ônibus teria saído de Alagoas, indo para São Paulo. Então, a gente ainda não sabe que cidade de Alagoas, se é para São Paulo, capital, enfim. Fizemos contato com a empresa. Já ficamos sabendo que a empresa não tinha autorização para fazer esse tipo de transporte, uma viagem tão longa dessa maneira. E o que realmente aconteceu? O ônibus perdeu o controle, bateu no caminhão e caiu dessa ponte numa linha férrea, no quilômetro 350 da BR-381, próximo a João Molevade, que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Bate.